A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a CEMAD, informou que a análise do processo de licenciamento para a instalação da fábrica da Heineken já se encontra na etapa de finalização. Ainda segundo a CEMAD, estão sendo guardadas as últimas informações por parte da cervejaria para o fechamento da análise técnica e jurídica da equipe da Superintendência de Projetos Prioritários, da CEMAD e a inserção da pauta na próxima reunião do órgão. O processo de licenciamento para a fábrica da Heineken em Passos foi formalizado em agosto de 2022 com estudos de relatório e plano de controle ambiental. A proposta de compensação por intervenção no bioma da Mata Atlântica já foi apresentada e aprovada durante a última reunião da Câmara de Proteção à Biodiversidade do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAN. Depois de realizada uma vistoria presencial no local. A cervejaria aguarda a conclusão do processo de licenciamento ambiental para o início definitivo das obras. Conforme a CEMAD, o projeto da Heineken se enquadra na classe 4, tendo um potencial poluidor de médio a grande porte. Nos impactos à flora da região, o empreendimento vai ser instalado em área com presença de vegetação nativa da Mata Atlântica. Porém, conforme a Secretaria de Meio Ambiente, a área de instalação da fábrica já está bastante degradada e, em sua maioria, já coberta por pastagens e plantação de culturas anuais. Porém, há um fragmento de vegetação nativa para o qual haverá necessidade de supressão vegetal. Para esta área, a Heineken já apresentou uma proposta para compensar o impacto. Entre eles está o uso de energia 100% renovável com neutralidade nas emissões de gases de efeito estufa.